Olá pessoal, é o Itami Scapron, acabei de realizar um treino, teste ride, foi treino rápido uma horinha só para poder conhecer mesmo o equipamento, domingo já tem racing com Nilândia, e lá a gente acaba de aprofundar mais mas eu fiz um trecho bem pesadinho aqui, e continuo usando aqui ó, 1051, K7 STR, aqui está um câmbio XT aí está o pé de vela com medidor Sinjegg do Tiba Junior, com a coroa de 38 dentes BCD-104 da ICTUS, o pedalzinho aqui está o Zerai, mas vai ser substituído logo logo por Shimano aqui o canote, eu tive um hit back, o bro me arrumou esse aqui que é offset zero, o banco, então o prólogo as películas da NewGuard, o cara é sensacional, não tem cabimento, como é que ficou essa proteção aqui, o Fox aqui, um float com trava remota, só que eu queria trocar ele por uma trava manual só que acaba que fiz uma mudança ali, não vai precisar, mas se tiver alguém interessado, eu troco esse float aqui do mesmo Fox encontrava manual, quem tiver que se interessar é só me chamar, que eu troco aqui o freio está XT, não, Deode, desculpa, com Raptifier SLX, está um guidão Session a mesa continua com a minha de 140 150mm com 40 graus essa mesa ficou aqui sensacional para mim, nessa bike, você não tem noção não tem noção como ficou aqui eu usei uma trava eu usei uma trava aqui de canote retrátil o que que acontece quando eu estiver em cima da bike, que eu for subir que eu tiver que subir, que eu vou precisar dela travar, eu só vou vir aqui travo os segundos que eu precisar sentei, voltei e não vou travar a de trás a de trás, coloquei essa aqui da ProShock que ficou bem melhor ó, pra mim ficou bem melhor menos robusta, né aqui a diminuição do cabo ficou bem curtinha e... dessa forma a suspensão tá com setup aí de... 75 libras caralho, que suspensão é essa? funciona demais, velho não tem noção os pneus aqui eu tô usando os Gouder na frente um Peac 2.4 e atrás o Peac 2.25 e... sem contar ainda que eu estou com a roda Envy na frente aqui de carbono não são as rodas original a bicicleta toda tá pesando 10 quilos e 600 gramas então é... é isso aí e aqui atrás ó tá bem o Fox aqui eu tô usando coloquei a calibragem de 150 libras aqui eu acho que ficou ideal pra mim ó, o funcionamento dela veio até aqui e eu tô fazendo percurso em alguns trechos sentado mas... é isso aí as primeiras impressões da bike cara, não tem noção a bike é muito rápida, velho não tem base desse trem é... teve trecho aqui que eu fiquei sem gastar muita energia e eu vi como que a bicicleta desenvolve então isso facilita demais a vida da gente então... sensacional ficou sensacional demais a bicicleta deu demais abraço